Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês aqui é o Padawan e o negócio é o seguinte galera Vim aqui sem querer, foi sem querer mesmo, vim aqui na Epic Store e tá aqui ó Grátis pra vocês hoje ó, pra todos Ark Survival Involved em Samurai Showdown, é mas é a versão Neo Geo né Mas tá aqui ó, grátis, grátis galera, grátis E ele ainda fala mais uma coisa que é interessante, grátis e seu para sempre Então você pode vir aqui ó, vamos lá, vamos fazer junto aqui Cara, corre lá, mesmo que você não tenha o PC, eu por exemplo tô sem PC mas eu entrei aqui pelo browser E tô simplesmente indo lá no site da Epic Game, entrei com a minha conta né, da Epic Game Vamos lá, vamos pegar Ark Survival Involved grátis Você vem aqui, é só clicar em grátis Vem grátis, ó pode ver, mas tem mais ofertas hein Deixa eu ver o que que tem aqui, gratuito Ó, Exploration Vai ser lançado em breve, não sabemos se é grátis Ó, mapa de expansão Do Ark, Ragnarok Legal, gratuito, pode obter também Olha, mapa de expansão do Ark Maneiro, não sabia disso aqui, tô descobrindo agora com vocês The Center, também gratuito Mapa de expansão Crystal Isles, gratuito também Esse aqui já é pago, esse aqui já é pago, passe de temporada Esse aqui é pago, esse é pago, esse é pago Pô, maneiro, vamos baixar, pera aí, vamos baixar Então acho que primeiro tem que ter, vamos obter o Ark né Primeiro vamos obter o Ark aqui Vamos obter aqui Grátis Caramba, ele custava 93 reais Grátis Que delícia, grátis é muito bom Obrigado pra comprar, obrigado a você De nada Gratuito já tem Não, pera aí, vamos lá Então vamos voltar pra parte da Epic Store aqui Em grátis Ele vai dizer que eu já tenho Daqui a pouco eu vou receber um e-mail aí Vamos lá Adquirido Agora vamos nos grátis aqui Ark Mod Kit Cara, tudo gratuito Tudo gratuito pra PC Ah, agradecemos pela compra Não quero abrir o inicializador não Porque Tô no Mac No Mac não dá pra jogar aqui não Vamos lá, vamos obter Bom, aí você pode vir aqui e obter todos esses mapas Então eu vou pegar tudo aqui daqui a pouco Não vou fazer com vocês aqui Vai levar um tempo Porque ele vai e volta, vai e volta Bom, e aí você volta aqui de novo Depois na Store Na página principal Você vai ter aqui essa outra opção Samurai Showdown Aqui, ó Samurai Shonal Neo Geo Collection Vem aqui em grátis de novo Então, mas essa aqui, ó Só pra mostrar pra vocês Essa aqui realmente que eles estão dando de graça Versão Neo Geo Porque a versão PC tá aqui, ó Custa R$ 94,99 Se quiser também tá aí Mas tem uma versão gratuita, né Samurai Showdown Esse jogo na época foi um sucesso A galera ainda gosta, né Eu me amarrava Mas eu era ruim demais E os moleques na locadora Me detonavam jogando esse jogo Pronto Show de bola Então é isso, galera Essa foi a dica de hoje Corre aqui pra baixar Vai até dia 18 de junho, tá 18 de junho Às meio-dia 12 horas Vai encerrar E vão vir mais dois Os dois aqui, ó Em breve Deve ser esse aqui, ó Pathway E Discapist 2 Maneiro esse aqui, hein Esse aqui eu tava querendo já pegar Mó tempão Tô só esperando ver quem ia me dar de graça E eu vou Epic Store vai dar de graça Dia 18 de junho Então, beleza É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Cara, se inscreve no canal Se inscreva no canal Compartilha com a galera Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau